O ICBCD se mostrou parafilético e incluiu um clado junto com uma rádio Agassoukid e o penossauro deformado, o que foi chamado aqui de orelha e rostra. É isso, eu agradeço muito a paciência de todos vocês. Pois é gente, a verdade é que a universidade brasileira permite tudo, entra tudo. Ela é um hímen complacente, em que qualquer um vira doutor até o pirula. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, e é doutor pirula agora pra vocês. Não, brincadeira, eu nunca vou exigir ser tratado dessa forma, a menos que a pessoa me provoque previamente. Mas se não, isso daí não quer dizer nada, eu sou exatamente a mesma pessoa que eu era há uma semana atrás, eu sou agora, tá? Bom, de qualquer jeito, fiquei bastante feliz, né? Completei mais uma etapa na minha vida, na minha formação profissional, e isso é, claro, bastante gratificante. Quero agradecer aí ao meu amigo André, governo foderal, tá? Vou deixar o canal dele linkado aqui embaixo também, que eu responsável pelas fotos e pelas filmagens da minha defesa, tá? Valeuzão aí, André. E, pra variar, eu não consegui terminar os vídeos que eu queria fazer agora pro mês de junho, né? Porque ainda tem um monte de coisa pra fazer. Pra não deixar vocês muito tempo sem vídeos, eu vou apenas dar alguns comentários sobre algumas coisas, alguns recados que eu recebi essa semana. Vai ficar um vídeo meio PC Siqueira, tá? Eu vou falar de uns três, quatro assuntos, e não vou me aprofundar muito em nenhum deles, assim, só pra dar o meu posicionamento com relação a eles. O primeiro de todos os assuntos que eu queria falar pra vocês, é que muita gente reclamou que o YouTube desinscreveu elas do meu canal. Então, eram pessoas que receberam um feed de algum lugar, né? Talvez não do meu YouTube, do Facebook, do Twitter, ou de alguma outra pessoa que compartilhou na timeline, e quando foi olhar, não tava inscrita no meu canal. O YouTube tem feito algumas trollagens mesmo com os inscritos, inclusive com relação a views. Tem vários YouTubers, eu acho que todos eles com quem eu tenho algum contato, tão reclamando de views, que os views tão caindo, etc. Isso tem a ver com a nova contagem que o YouTube tá fazendo dos views, tal, das visualizações. Eu não tenho muito conhecimento de tecnologia, também não sei direito como é que foi essa mudança do YouTube, pra saber. As minhas visualizações tão parecidas com o que sempre tiveram, na verdade tão até um pouco mais altas, mas a verdade é que de um quinto a um quarto dos meus inscritos assistem os meus vídeos. Já faz uns dois anos que não são todos os seus inscritos, né, no seu canal que recebem as suas atualizações, né, isso daí já é sabido de todo mundo que faz vídeo. Você pode ver que todos os vlogueiros, a média de visualizações dos vídeos deles é sempre em torno de um quarto a um quinto do número total de inscritos que eles têm no canal. Isso é claro em um determinado período de tempo, né, sei lá, em um mês, dois meses, no máximo três, sei lá. O que indica, obviamente, que não é todo inscrito do teu canal que tá vendo teus vídeos. Isso já é um ponto inquestionável. Se eles não estão vendo porque não gostam do vídeo, porque não estão interessados naquele vídeo específico, é uma coisa. Agora, é muito mais provável que seja porque o inscrito não está recebendo a atualização do seu canal. E eu só não entendi ainda qual é a estratégia do YouTube em fazer isso. O que ele ganha com isso? Acredito que seja um incentivo pra que você pague ao YouTube, pra que ele faça com que todos os inscritos recebam. Eu não sei direito como é que isso funciona, tá? E ser desinscrito do canal é ainda pior, né, que foi o caso que várias pessoas me relataram nos meus últimos vídeos, nos comentários que eu consegui ver, tá? A resposta é que eu não tenho solução pra isso, certo? Mesmo porque, se você já foi desinscrito do meu canal, talvez você não esteja nem vendo este vídeo aqui que eu tô colocando. Então, eu não sei como resolver isso daí. O que eu posso dizer é o seguinte, se você quer ter uma noção das minhas atualizações e não perder nada, você pode me seguir no Twitter, tá? Várias pessoas me falaram que não gostam de Twitter, que não querem Twitter, que criaram Twitter naquela época lá só pra votar em mim no Short Awards, mas que não gostavam de Twitter, mas... Enfim, é uma maneira que você tem de acompanhar. Se você tiver um Twitter, por favor, me siga, e aí você vai conseguir, com certeza, ver as minhas atualizações, os vídeos que eu gosto, aquilo que eu comento. Uma outra alternativa pros Twitterfóbicos, né, é o Facebook mesmo. Tem a minha página lá no Facebook, vocês podem dar um curtir ali pra acompanhar aquela página. O grande problema é que o Facebook, esse sim, declaradamente, ele só vai deixar o feed de atualizações dessa página pra aquelas pessoas que seguem a página se eu pagar alguma coisa. Se eu der dinheiro do meu bolso pra que a página consiga alcançar todas as pessoas que já deram um curtir, que, na verdade, deveriam ser aquelas que, automaticamente, já deveriam receber o feed, né, as atualizações da página. Infelizmente, não é assim. Então, é uma maneira que você tem, é você curtir a minha página lá no Facebook e ficar acompanhando. É um jeito que tá pra fazer pra vocês receberem o feed, as atualizações e aquilo que eu posto. E, finalmente, uma terceira maneira, essa eu vou tentar explicar fazendo aqui um screenshot. Vocês vão aqui no seu canal, aqui no My Channel, certo? Aí tá aqui o canal de vocês, etc. Aí vocês clicam aqui embaixo em Subscriptions ou inscrições, né? Aqueles canais em que vocês estão inscritos. Vai aparecer aqui todos os canais que vocês estão inscritos. E aí vocês clicam aqui em Send Me Updates. Vocês clicam no meu canal e não só no meu, clicam no canal de quem você quiser, né? Porque aí vai colocar Send Me Updates, eles vão mandar por e-mail. E, de resto, pelo algoritmo do YouTube, aqueles canais que vocês mais veem, automaticamente já caem no seu feed, naquela tela inicial que vai aparecer no seu YouTube, quando você está logado na sua conta. E aí, assim que você clica em YouTube, aparece aqui Watch to Watch, tá? Ou seja, o que assistir. Você tem que colocar no My Subscriptions. Quando você coloca My Subscriptions aqui do lado, aí vai aparecer exatamente aquilo que eu estou atualizando. Eu e todas as outras inscrições do seu canal. Então essas são maneiras que vocês têm de estar sempre atualizados no meu canal. Sei lá, talvez assim o YouTube não desinscreva vocês do meu canal. Eu não sei porque ele está fazendo isso, se isso é bug, se isso está acontecendo com mais frequência do que acontecia antes, sei lá. Bom, esse foi o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo comentário que eu queria fazer é sobre um projeto de lei do Vicentinho. Vocês sabem quem é o Vicentinho? É aquele cara da CUT lá. Bom, na minha época ele era sindicalista, que falava tudo assim e tal, que tinha a língua presa também. O Vicentinho se formou em Direito, depois de ter deixado de ser sindicalista, e hoje ele é deputado federal. Inclusive é o líder do PT na Câmara Federal. Bom, o projeto dele, em resumo, diz mais ou menos o seguinte. Proíbe a compra de livros e outras publicações estrangeiras por órgãos públicos brasileiros. Seria uma maneira de fomentar a economia nacional. Se você for ler o projeto de lei mesmo, você vai ver que a justificativa é econômica. A gente não está fomentando a indústria nacional de livros, então a gente tem que proibir a importação para fortalecer o mercado interno, fortalecer a indústria de livros interna. O problema é o seguinte. Você só está proibindo órgãos públicos, ou seja, está proibindo órgãos governamentais, você está proibindo bibliotecas públicas, você está proibindo universidades públicas, você está proibindo institutos de pesquisa públicos, então você está proibindo simplesmente todas as instituições mais importantes do país que precisam de livros estrangeiros. E não é que elas precisam de livros estrangeiros porque elas não querem comprar o livro nacional que é uma porcaria. É porque esses livros estrangeiros são produzidos lá na gringa, eles são feitos lá na gringa, e não tem uma demanda necessária para produzir esses livros aqui no Brasil. Quando é um livro classe de alguma universidade e tal, ainda você tem gente que traduz, mas você não tem como você produzir em território nacional todos esses livros e todas essas coisas. Aí eles até propõem que você precisa justificar que não há nada no Brasil que seja adequado a isso para poder importar um livro lá. Vai criar só uma burocracia chata, e por exemplo, sei lá, eu pensei nos cursos de idioma, né? Sabe, isso vai sucatear completamente as bibliotecas, tanto as públicas quanto as das universidades públicas, obrigar os alunos a terem que comprar seus próprios livros estrangeiros, porque a universidade não vai mais poder comprar. Eu não vou nem dizer que é burrice, porque... não, é burrice. Não tem nenhuma relevância. Você acha que a demanda por livro importado é tão grande assim, que está quebrando a indústria nacional de livros? Sabe, eu acho isso daí uma coisa totalmente sem sentido. Para dar o direito de resposta, o jornal Gazeta do Povo, de onde eu estou tirando essa notícia aqui, entrou em contato com o gabinete do Vicentinho, lá em Brasília, não falou com ele, mas responderam, que é um mal entendido que houve com a lei, com o projeto de lei. Na verdade, o que o deputado buscava proibir era a compra de publicações produzidas no Brasil, porém impressas em outros países, como a China, por exemplo, porque é mais barato, e aí sim seriam razões econômicas. Ok, se for isso, tá? Eu já não tenho opinião formada, não sei se isso é bom ou ruim, pode ser que realmente seja vantajoso. Mas o que o jornal falou bastante claro, e que eu li no projeto de lei, é que isso não está escrito no projeto de lei. Então o projeto de lei está mal escrito, está mal elaborado e, enfim, sei lá, amassa, joga no lixo, reescreve, faz outra coisa, ou, o que eu acho mais fácil, ignora isso aqui. Não sei, vai fazer outra coisa, fazer outros tipos de projetos de lei, porque essa daqui deu errado, deu ruim, já não serve mais. Bom, e por fim, a última coisa que eu queria comentar era sobre a Copa do Mundo, tá? Eu ia fazer um vídeo exclusivo sobre a Copa do Mundo, comentando ponto a ponto, tudo que eu achava, tudo que eu não achava, tudo que eu tinha lido, tudo que eu não tinha lido, e eu fiquei com muita, muita preguiça. Por vários motivos, tá? Porque eu ia ser mal interpretado em tudo que eu ia falar, não ia conseguir ser abrangente o suficiente, ia ser um vídeo muito superficial, ainda que fosse só dedicado a isso, ia ser extremamente superficial, e eu não acho que vá ter tanta relevância, assim, a minha opinião sobre isso. Sabe, já muita gente falou a respeito disso, tá? Bastante coisa. Tem gente reclamando dos motivos errados, tem gente reclamando dos motivos certos. Vou falar, então, uma coisa muito curta sobre o que eu acho disso, tá? Uma coisa que eu acho que é legal de citar na Copa do Mundo, o chute inicial que vai ser dado nessa Copa do Mundo, vai ser dado por uma menina que é paralítica. Eu não sei se ela é paraplégica ou tetraplégica, mas, enfim, as pernas dela não se movem, e ela vai dar esse chute sozinha, utilizando um exoesqueleto, que foi desenvolvido pela linha de pesquisa, que foi feita por vários laboratórios, mas que é chefiado, principalmente, pelo Miguel Nicoleles. O Miguel Nicoleles é o único brasileiro que tem uma chance ainda que remota de ganhar um Nobel na atualidade, porque ele faz esse tipo de pesquisa que desenvolve esses exoesqueletos, essas alternativas, para talvez fazer com que cadeirantes possam voltar a andar. Ele desenvolve o seu trabalho lá nos Estados Unidos, tinha antes uma parceria com um laboratório grande, inclusive um instituto grande lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que, infelizmente, acabou não dando certo. Eu acho que essa parceria se desfez. A Julia Jolie, vocês devem conhecer também, ela tem um canal aqui no YouTube, fez estágio lá no laboratório do Nicoleles. Eu acho que, independente da sua opinião sobre a Copa, esse é um momento muito bonito da Copa, tá? Que vai ser quando a menina paralítica vai conseguir andar com as próprias pernas, sem a ajuda de ninguém encostando, e sem muleta, sem nada, simplesmente usando as próprias pernas nesse exoesqueleto, e vai conseguir dar o pontapé inicial na Copa do Mundo, tá? Pra mim, isso é uma coisa bastante emocionante, porque, do ponto de vista científico, é uma revolução. Uma revolução que está começando agora, e vai passar por todas as etapas que essa revolução precisa passar. Pra quem sabe daqui a alguns anos, a cadeira de rodas possa ser aposentada mesmo, seja através de um exoesqueleto, seja através de uma recuperação espinhal, não importa. O que importa é a gente poder dar uma qualidade de vida melhor pra essas pessoas que sempre vão existir. Então, eu acho que esse ponto da Copa vai ser o momento mais bonito da Copa do ponto de vista de ciência, de tecnologia, e de uma ciência desenvolvida por um brasileiro, por vários brasileiros, aliás, né? Ainda que não totalmente no Brasil. Mas já é um motivo de orgulho que a gente possa ter, não digo da nossa pátria, mas da nossa gente, com certeza. Bom, então é isso que eu tinha pra falar, tá? Desculpe aí se eu fui um pouco superficial em todos os assuntos, e a gente vai se falando. Um abraço e... Falows!